O que é a palavra de Deus? Nessa hora eu gostaria de trazer algo relacionado a um comentário que me foi feito há pouco tempo atrás. Pastor, por que as lutas vêm? Por que as dificuldades vêm? Por que as tribulações vêm? E muitas vezes as pessoas não conseguem resistir e elas acabam tropeçando, elas acabam caindo. E muitas vezes, muitas pessoas dessas nem conseguem se levantar até mesmo. A pergunta é uma entre tantas, mas a resposta é sempre a mesma e sempre baseada no mesmo versículo da palavra de Deus. Orar sem cessar. A questão, querida, é que muitas vezes nós vivemos uma vida tão agitada, uma vida tão louca, e muitas vezes não temos tempo, ou muitas vezes administramos mal o nosso tempo, talvez a melhor colocação seja essa, e muitas vezes não damos tempo devido àquilo que Deus tem para nossas vidas. O Deus tem fortalecimento, Deus tem graça, Deus tem unção dele sobre cada um de nós, Deus tem uma visão nova que não nos faz olhar para pecado, mas faz olhar para a cruz de Cristo e nos faz andar, caminhar em frente. O Senhor tem tantas coisas renovadoras para as nossas vidas, mas muitas vezes não atentamos a isso, e muitas vezes olhamos para baixo, não buscamos os recursos do céu. Então, as tribulações, elas vêm, porém, nós precisamos buscar na mesma proporção. Assim como por onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, também nós devemos buscar na mesma proporção, ou maior do que nós somos atribulados, nós somos muitos atribulados. Então, vamos buscar muito mais ainda. Então, quando se fala a respeito disso, se imagina, Deus imagina, Deus acredita que o cristão busca. Deus acredita que o cristão ora, Deus acredita que o cristão, ele clama ao Senhor, ele está prostrado, ele está invocando o nome do Senhor constantemente. Ou seja, então, mas se isso não acontece, então, ah, mas eu deixo de buscar e tudo. Não, querido, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós deixamos de buscar, quando nós não buscamos, as tribulações não vão parar, as perseguições não vão parar, as acusações não vão parar, quem parou foi nós, nós que paramos. Ou seja, isso vai continuar vindo e pegando pesado contra as nossas vidas. E, no fim das contas, vamos perceber que não temos estrutura o suficiente para permanecer de pé. E justamente isso, nesse momento, é que vem as quedas, vem as tropeções, vem os desacertos, pessoas mal resolvidas consigo mesma, pessoas que não têm comunhão, não têm afeto, pessoas que muitas vezes têm dificuldade de amar, respeitar e obedecer até mesmo tanto as suas lideranças como também a própria palavra de Deus e o Senhor, que é o líder maior. E as pessoas acabam, de certa forma, estando desprevenidas, né? Por que elas estão despreparadas? Por que não buscam a Deus? Então, a resposta é sempre buscar, sempre clamar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orar sem cessar. Clamar sempre ao Senhor Deus, porque Ele vai trazer resistência para cada um de nós e vai nos fazer resistir a Satanás e Ele vai ser obrigado a fugir de nós. Então, nós vamos permanecer de pé, tá bom, querido? Então, responde aí a pergunta de algumas pessoas e também, querido, guarda aí para esse momento de reflexão. Então, significa que a partir do momento que você desligar esse vídeo e você parar de assistir esse vídeo, ou você vai assistir mais outros vídeos nossos para edificação da tua vida, ou você vai orar e, assim, se cumprindo a palavra de Deus que diz orar sem cessar, tá bom, amado? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que a graça e que a paz do nosso Deus, ela esteja sempre contigo e encha o teu coração de gozo o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Querido, graça e paz. Um abraço. Até nosso próximo momento de reflexão. Se Deus assim permitir. Até lá. Tchau, tchau.